A gente tá muito feliz de estar aqui de verdade, e a gente entende que a graça de Deus nos acompanha a todo momento. E essa se chama Boa Graça, faz parte do nosso movimento no estúdio, e o Cliff vai tá cantando, continue cantando com a gente, vamos lá. Um povo que se reúne em um só sangue, como irmãos, filhos de muitas nações, De gerações se unirão, eu não me entrego ao medo, rego a cabeça, olho para o alto, com os olhos desse amor, Deus me ama assim como estou, coragem terei, eu sei, só nele eu esperarei. Diga o nome dele! Jesus, redenção, salvação, estão em ti, Jesus, eterno amigo, de luz e abrigo, seu reino aqui. Diga assim, eu não me entrego! Eu não me entrego ao medo, rego a cabeça, olho para o alto, com os olhos desse amor, Deus me ama assim como estou, Coragem terei, eu sei, só nele eu esperarei. Todos juntos! Agora sim! Se ouvirá em seu trono, a adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés, ao ouvir o som dos seus filhos, a boa graça, o bom Deus, teu nome é Jesus. De novo, vamos! Se ouvirá em seu trono, se ouvirá em seu trono, a adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés, ao ouvir o som dos seus filhos, a boa graça, o bom Deus, teu nome é Jesus. Se ouvirá em seu trono, se ouvirá em seu trono, a adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés, Se ouvirá em seu trono, se ouvirá em seu trono, e as muralhas caem aos seus filhos, a boa graça, o bom Deus, seu nome é Jesus. Diga o nome dele! Jesus, redenção, salvação, estão somente em ti. Jesus, eterno amigo, luz e abrigo, seu reino aqui.